Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Tô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, tô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Então toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 Obrigado.